Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vocês tem condições de assistir em qualquer qualidade possível Em qualquer FPS, em qualquer qualidade de vídeo Então essa é a maior razão de eu streamar no YouTube no momento Que assim, se eu tivesse que decidir seria isso O Twitch, enquanto a pessoa não vira um partner deles Eu não sei como é que vira um parceiro Eu vou pesquisar ainda, não parei pra ver isso Ele só vai me permitir No caso vocês só vão poder assistir na resolução e FPS que eu enviar pra lá E como tem gente que tem internet boa e tem gente que tem internet ruim Eu vou ser forçado a streamar em 720 pixels, tá? Com 30 FPS, pra que todo mundo possa assistir Pelo menos enquanto eu resolvo essa questão do partner Então eu pergunto pra vocês Por que streamar no YouTube ou por que streamar no Twitch? Qual a vantagem disso de um pro outro, entendeu? Eu queria saber, eu tô perguntando sinceramente Pra vocês, por que é melhor um e por que é melhor o outro Então se você puder me informar disso aí Eu agradeço bastante, tá? No mais, olha, é somente isso Pelo que eu vi aqui, já tá tudo acertado em relação à qualidade de vídeo Qualidade de som, microfone beleza Webcam beleza, tá tudo funcionando Eu não vi questão de travamento e lag na stream ontem, na live de ontem, tá? Então acrediteja, tudo beleza Qualidade dos vídeos em relação, eu digo, a qualidade da imagem, tá? A compressão do vídeo acrediteja boa também Pelo menos me parece que tá com a pintura boa Picture, né? A fotografia do vídeo em si aqui, tá? O único que eu vi ruim ontem foi minha performance Mas isso aí é totalmente esperado Porque pelo amor de Deus, eu tô tempo demais de jogar O jogo mudou demais Tô estupidamente, extremamente enferrujado Então vai demorar um tempo pra me acertar Mas eu só espero pra vocês que não dê nenhum câncerzinho no olho de ninguém aí, tá? Então é isso aí Aguentem firme que já já eu volto, pelo menos, a não passar vergonha Que ontem, velho, só aquela partida do Lion Dava pra fazer uma compilação de fail tremenda Foi uma destruição da minha parte Eu fidei como se não houvesse só amanhã Não fiz nada daquela partida, nada Então, pessoal, é isso aí Esse aqui é o... Acho que isso aqui é um vlog Eu não sei nem o que é um vlog Como eu disse, eu sou velho demais, né? Da minha época Mas, enfim Eu creio que isso aqui seja um vlog, tá? Seria o dia 4 Provavelmente vai ser o último Ou um dos últimos desse estilo aqui E depois eu devo começar a lançar vídeos nesse estilo aqui Pra gente fazer, tipo, por exemplo Novidades de uma semana inteira, tá? Digamos assim O que saiu de patch Coisas que estão pra ser lançadas De repente é sets novos aí Que estão no marketing Essas coisas, tá? Então eu vou tentar fazer um resumo semanal Uma vez por semana, obviamente, né? E ir lançando pra vocês Fora os outros vídeos de gameplay Tutoriais, etc, tá? Então eu creio que esse vai ser o último patch Pra por agora Em questão de ajustar Em questão de sugestões Que eu preciso de vocês, tá? E já já começam os tutoriais O stream já começou E ontem deu pra jogar uma partida Com a galera que tava lá participando, tá? Então só falta organizar melhor essa parte aí Mas tá indo Então já começou a história Já tá rolando, né? Então é isso aí Pessoal, grande abraço Beijo no coração Veterano Noob desligando Até já já Mais tarde eu devo estar lá no Twitch Então, falou galera Até mais